Esse é o Toyota Corolla Cross recém-lançado no mercado brasileiro, que chega com preços entre R$ 139.990 a R$ 179.990. Então vamos conhecer os preços e versões oferecidos no mercado brasileiro. Ele é oferecido em 4 versões e 2 configurações de motorização. Na configuração mais barata, 2.0 vem com o mesmo propulsor do Corolla, que tem 4 cilindros e gera 177 cv de potência, e o torque de 21,4 kgfm, e é associado ao câmbio automático do tipo CVT. E o preço para a versão de entrada com o motor 2.0 é a XR, e chega no valor de R$ 139.990. Já a versão mais equipada com o mesmo motor 2.0 é a XRE, e tem preço a partir de R$ 149.990. Já a segunda opção de motorização mais cara é a Hybrid, que vem com motor a combustão 1.8, que gera o seu 101 cv de potência e 14,5 kgfm, associado a dois motores elétricos, o que gera 72 cv de potência e 16,6 kgfm de torque, também é associado ao câmbio automático do tipo CVT. E o preço para essa configuração com motor híbrido parte na configuração XRV Hybrid a partir dos seus R$ 172.990. E a versão topo de linha XRX Hybrid chega no valor de R$ 179.990. E o Corolla Cross que chega para disputar o mercado com o Jeep Compass e também com o recém-lançado Volkswagen Taos. Ele entrega de equipamentos de série, desde a versão XR a combustão, ar-condicionado digital, direção elétrica, vidros elétricos com função um toque, espelhos retrovisores, rebatíveis, câmera de ré, roda de liga leve, aro 17 polegadas e sensores de estacionamento. Também vem com central multimídia de 8 polegadas, volante com revestimento em couro, ajuste de altura e profundidade. E com visor 4.2 polegadas. Banco bipartido, três entradas USB, uma frontal e duas traseiras. E conta com saída de ar-condicionado traseira, um diferencial da categoria. Outro destaque são os sete airbags, com dois de cortina, um de joelho para o motorista frontal e dois laterais. Controle eletrônico de estabilidade e as lâmpadas utilizadas nessa versão são com lâmpadas halógenas. E se você for para a próxima versão mesmo a combustão a XRE por R$ 149.990, você vai adicionar de equipamentos, bancos em couro, chave presencial, faróis e lanternas em LED, borboletas para trocas virtuais atrás do volante, câmera de ré com guias direcionais, sensor de chuva, rodas, aro 18 polegadas, descansa braço para o banco traseiro, retrovisor interno eletrocrômico e controle de cruzeiro. Então o que vocês acham? Vale a pena adicionar mais R$ 10 mil para ganhar esses equipamentos ou vale a pena ir pela versão de entrada lá por R$ 139.990. Muito obrigado pela sua visita, se gostou deixe aquele like, que em breve traremos novas novidades automotivas aqui do Corolla Cross.